O Tico da Silva, amigo que graça, agradecendo a claro também, olha o Tico do Olímpico chegando, vem por um macho que já ficou, quem sabe agora pode sair, Garibaldi, abalou o Tico do Olímpico! O Tico do Olímpico chegando, vem por um macho que já ficou, quem sabe agora pode sair, Garibaldi, abalou o Tico do Olímpico! O Maluquinho na chance! Gol! O Maluquinho carregando a bola, já voltou na frente, já levou mais uma vez com um subido, tá levou no macho, subindo a saída lá na frente!